Era todo mundo vizinho um do outro, tudo perto um do outro, era uma família só, era primo, irmão, sobrinho, era todo mundo junto. O talhado é formado de família. Eu nasci e me criei aqui, aí eu sofri muito, porque eu tenho dez filhos, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus, desde os dez filhos que Deus me deu. Tinha mãe de família que às vezes passava o dia com fome e as crianças pedindo comer e não tinha para dar. A minha mãe mesmo passou por isso. Ela trabalhava na Serra do Talhado e veio trabalhar aqui em Santa Luzia. Ninguém aqui fazia louça, aí quando ela veio com a gente, aí foi que formou o forno aqui de lado, aí ela comprava a louça a gente e arrumava os compradores para comprar. E isso sempre a gente fazia para ela sem ter ninguém para comprar. E aí 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 E aí